Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês umas etapas de construção aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Mussi Tenório, eu sou corretor de imóveis aqui em Orlando e se você ainda não me conhece, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Bem, pessoal, estamos aqui, nesse terreno aqui, ainda vai começar o processo de limpagem de terreno, de começar a parte do slab, que eu vou te mostrar daqui a pouco, mas já tem a parte de elétrica e a parte, esses canos que você vê verde aqui, que é a parte que já está de esgoto, a parte de saneamento. Agora vamos ver a próxima etapa. Até a casa ficar pronta, como você vê aqui atrás de mim, são várias etapas e o processo é o que eu vou te mostrar agora. Essa etapa aqui é a etapa onde está mais a parte de saneamento, onde fica o esgoto, onde você pode ver aqui nos canos verdes, eles vão fazendo a trilha pela engenharia, onde é que está o banheiro, onde é que está a cozinha e está toda a parte de encanamento, já está aqui, mas ainda faltando a próxima etapa que eu vou te mostrar agora. Pronto, aqui chegamos mais um processo, onde você pode ver aqui, chamamos de slab. Essa parte do slab, eles já colocaram as ferragens, colocaram todo o plástico e aí vai vir agora a parte de encanamento de água fria e água quente e depois, por cima desse plástico, vão colocar cimento e fazer aquela base de cimento, que é a fundação da casa. A maioria das casas aqui, pelo menos na Flórida, ela é construída dessa forma. Bloco de cimento no primeiro andar e no segundo andar vai ser de madeira, um revestimento especializado para temporal, chuva, até ser resistente para furacão. Então esse é o tipo de casa que se constrói bastante aqui na Flórida. Agora vamos para uma etapa que vai ser a parte de reboco, onde vai estar rebocando as casas por fora. Depois que sobe o primeiro e o segundo andar, no caso dessas casas aqui, que são as townhouses, são as casas geminadas, aqui está na fase de reboco, pegando cimento, fazendo aquela cobertura por fora. Então vai ter toda essa parte aqui externa da casa, enquanto outros trabalhadores estão trabalhando na parte interna. Aqui vai começar a fazer o reboco, fazer calçada, colocar aqueles tijolinhos aparentes em frente à casa, na calçada, até chegar ao ponto final, que eu vou mostrar agora. Até chegar nessa fase final aqui, como você vê, as casas já todas construídas para serem entregues aos proprietários. Então eu gosto sempre de mostrar toda essa parte de processo de construção, inclusive quando você compra uma casa comigo, estou sempre acompanhando a construção da casa, desde o começo até o fim. Então, mais uma vez, meu nome é Mucito Enório, sou corretor de imóveis aqui em Orlando, e eu ajudo muitos brasileiros a morar aqui ou a investir aqui em Orlando. Se você ou conhece alguém que tem interesse, entre em contato comigo. Te vejo no próximo vídeo. Música 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 Música